Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas, palavras Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momentos Palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momentos Palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento Oh, meu amor pra sempre viva Minha dádiva